Estamos de volta com o Vale Urgente e hoje entrevistando o Major Marcelo de Oliveira Garcia, o Major Oliveira Garcia como é conhecido. E eu quero mostrar o treinamento como eu prometi agora. Major, esse treinamento que os seus homens têm, quantos homens têm no batalhão na sua totalidade? Hoje temos cerca de 160 homens. Por turno? Cerca de 60 homens. Então temos aí em torno de 60 homens todos os dias em ações especiais do BAEP. Eu vou pedir para colocar, já está em tela cheia, né? Esse treinamento aí que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. São técnicas de abordagem e a gente observa que o armamento utilizado, Major, são armamentos pesados, né? Exato, nós temos equipamentos para fazer frente, para fazer frente às ocorrências que a gente acaba deparando, aqui um treinamento de direção defensiva, de emboscada, uma ocorrência com alto grau de risco. Além disso, nós temos o treinamento em altura, já fizemos, né? Inclusive para fazer um rapel em edifícios, em aeronave, embarcação, tiro embarcado. Tivemos aí um curso de patrulhamento náutico, temos a conduz de patrulha para matas, né? Então uma incursão na mata em alguma ocorrência que haja necessidade dos nossos operacionais ingressarem. Então é uma tropa, né? São os operacionais que estão todos os dias ali treinando para fazer frente a qualquer demanda que apareça. A escolha desses profissionais para ingressar, para fazer parte do BAEP? Sim, é feito, o primeiro requisito é a voluntariedade, né? Querer estar ali porque não é fácil. Além disso, depois vai de uma seleção do tipo do nosso serviço, né? Com treinamento, com a técnica que cada um, cada policial tem que ter ali. Chamou muita atenção, Major, a tropa de elite. A gente, como é que é o treinamento do BAEP? Seria o mesmo treinamento comparado? Claro que não naquela, não forçando tanto. Mas teria parte do treinamento, seria como o BOP do Rio de Janeiro apresentado aí nesse filme, Tropa de Elite? Veja, cada tropa especial, então ela tem uma demanda. Tem um tipo, a característica onde ela vai atuar, né? Então, existem técnicas, existe treinamento que pode ser bem similar ao que eles fazem. Então, cada localidade, cada tropa especial, de acordo com a sua demanda, ela tem que estar preparada para aquilo. Então, tem muitas coisas que são, sim, similares ao que eles fazem. E vocês estão preparados para o que vier? Sim, nós treinamos, isso é diário, e nós treinamos para enfrentar essa demanda aqui, proteger o Vale do Paraíba. Quantos carros, aproximadamente, só para encerrar aqui, vocês localizaram, recuperaram? Nós temos mais de 100 veículos, e o que acontece? Geralmente, é fruto de a prisão, a prisão de quem efetuou esse crime. Que é a ocorrência completa, a recuperação do carro e a prisão de quem roubou. Então, a gente tem tido um alto número de pessoas presas que praticam crime aqui na nossa região. Resultado positivo. Resultado muito positivo. Major, obrigado, leve um abraço a Coronel Nicolux Caquete, o programa sempre aberto aqui para divulgar o trabalho da Polícia Militar, como sempre. Tony, eu que agradeço, agradeço a todos, e nossas portas estão abertas lá no BAEP, façam uma visita, vem tomar um café com a gente, vocês vão ser bem-vindos. Muito obrigado. Grande abraço, Major. Está na hora da gente ir embora. Se você não quer virar notícia, não cometa crime, é o lema deste programa. Vem aí, Solange Moraes. Um bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira. Grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma